A SC406 vai estar em meia pista no período noturno. Kelly Borges tem informações agora. Oi, Kelly. Então, Polito, justamente porque a SC406, apesar de ser uma rodovia estadual, ela tem muita característica de via urbana. Então, pensando nessa melhoria que está sendo proposta, que é a recomposição asfáltica, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do governo de Santa Catarina decidiu fazer essa obra no período noturno para tentar impactar o menos possível para os moradores e também todo mundo que passa por ali dirigindo suas motos, seus carros, enfim. Então, esse trabalho vai ser realizado nas próximas três semanas, sempre fazendo com que a meia pista fique interditada e a outra meia pista continue fluindo ali para que esse tráfego continue acontecendo. Isso sempre do período das oito da noite até as cinco horas da manhã. Então, relembro pelas próximas três semanas. Primeiramente, o que está sendo feito é a fresagem, que é justamente fazer a retirada daquele pavimento antigo para depois chegar à pavimentação nova. Vale destacar que tudo isso que for retirado dali, inclusive, vai ser repassado para a Prefeitura de Florianópolis para que eles possam reutilizar também em outras obras para melhorias das vias aqui da cidade. Também, falando agora em relação aos trechos em que será realizada essa obra, será dividido em duas partes. A primeira, ela vai do Mercado Moçambique até a última lombada e depois o trabalho vai ser concluído indo do condomínio Moinho até o Trevo do Muquem. Então, é isso.